Sabadão, feriado, eu tô aqui com essa cara acabada, eu fui dormir 3 da manhã, postei vídeo um pouquinho tarde, porque eu fiquei até tarde agitando Vou fazer uma maquiagem basiquinha, pois tá tão quente, saí do banho já suando, inclusive eu estou me sentindo brilhando de suor, porque eu não paro de suar Tô aplicando o tônico da Paiô, vou fazer uma maquiagem bem basiquinha, na verdade pra onde eu vou, normalmente não uso maquiagem Vou no setor da Takahara comprar um presentinho pra minha e sobrinha, no amigão, uma lojinha que eu tô sempre por lá E pra quem não conhece, quem não é aqui do Rio de Janeiro, o Takahara é como se fosse um pré-mercador de Madureira É um projeto... Olha senhor, olha aí, olha aí meu pai, ele tá feliz que ele vai hoje, ele tá animado Hoje eu tô lá no, como é que é, nas comprinhas No amigão Amigão, skin care tudo Skin care Ai Jesus, ó bolinha a ti também Ô rapazinho, bora Calma, é rápido Então, a gente vai lá pra comprar uns brinquedinhos Daí que no amigão é um dos lugares que eu considero assim, mais... que é mais surtido no quesito de brinquedo Que é muito mais em conta E a gente vai aproveitar pra comprar outras coisas também que a gente tá precisando Ó, Nivea, só usaria o protetor Mas eu vou fazer a maquiagem basiquinha porque a gente precisa usar os produtos, né? Senão fica tudo parado Esse protetor não é o mais indicado pro dia de hoje Porque tá muito calor E ele é hidratante E eu apliquei muito, né? Vocês tão vendo aqui? Já tem resenha sobre ele aqui no canal E aí vocês conferem mais detalhes sobre Sempre que eu falo ou mostro sobre essa loja no Instagram Algumas meninas pedem pra filmar lá dentro Assim como no Mercadão de Madureira Inclusive, muitas de vocês gostaram dos quadrinhos que eu botei aqui esses dias Aqui, ó Esses são todos lá do amigão também Super em conta Esses aqui também, ó Esse foi de lá Esse aqui também Agora eu vou partir pra sobrancelha Vou dar um jeitinho aqui Pegar o espelho aqui, senão eu não enxergo nada Vocês tão vendo o brilho no rosto? Junta que eu tô suando E o protetor é hidratante Fica com esse vício Lápis pra sobrancelha Brow Contour Pro Da Benefit Faz muito tempo que eu não faço a sobrancelha A gente tá me dando agonia Porque vocês sabem que eu faço o micro, né? Mas tô sem tempo de parar Pra poder retocar E aí eu vou só contornando Às vezes eu subo, peso a mão Mas é aquilo Eu não sou designer, eu não sei Eu tento só contornar o que eu já tenho Gente, eu não paro de suar E eu tô ficando agoniada com essa pele assim, brilhando E daí eu vou aplicar lá esse pozinho solto Da Playboy Pra dar uma matificada Que imagina na hora que eu estiver realmente na rua Eu até falei na resenha, né? Esse é um protetor De fato hidratante Ó, já deu uma matificada boa Agora eu vou aplicar um blushzinho básico Nessa palitinha da Jasmine A palitinha Ocean Pegar esse pozinho aqui Mais pro marrom Aplicar como contorno E blush Então eu tô aplicando agora aqui A máscara verde trópico Da Ruby Rose E eu gosto também De fazer essas makes basiquinhas Pra dessa forma Vocês verem também A atuação dos produtos Saindo na rua Usando de fato Vendo a duração Como se comporta Não é por nada não Mas eu vejo muita gente Que faz resenha de baratinho Que não sei o que Mostra, faz, acontece Mas no seu dia a dia Tá aí o Stories Pra gente acompanhar Praticamente não usa Eu acho que o importante É isso aí A gente mostrar a atuação Mostrar saindo Usando o produto Pra vocês verem Que de fato tá usando E assim que é Não só criar como conteúdo Pra dar visualização Ou qualquer coisa Eu separei o corretivo aqui Eu esqueci de aplicar Vou aplicar essa versão aqui Da Ruby Rose Inclusive uma seguidora Pediu resenha Dos corretivos da Ruby Rose Eu falei Gente, tem resenha já Inclusive resenha Das duas opções de corretivo O meu favorito Até hoje É esse Flawlet Que faz um tempinho Que eu não utilizo Até por testar Outros produtos Ter que testar Outros produtos Pra conhecer Ai, olha como já melhora Essa região Vou voltar aqui com Blush Que deu uma descida E vou finalizar Com esse lip tint Que eu vou usar Pela primeira vez Faz tempo que eu comprei No Mercadão de Madureira Eu tinha esquecido Lançam tanto lip tint Que acabo esquecendo É da marca Marshmallow Make A cor Cor 04 Cheiro doce e gostoso Ó, meio alaranjado Eu achei que era vermelhinho Isso aí Parece um pouco Com o da Ruby Rose Bem alaranjado Eu jurava que era vermelho Ó, pelo lado dele de fora Assim Ele tem a textura Bem gelatinosa E é isso, ó Meio que basiquinha Pra fazer compras No mesmo Aparentemente Tá tudo funcionando Chegamos um pouco em tarde Mas tá tudo Movimentado Tudo, né Ó o doquinho Do teu lado ali É caro É carinho É carinho É carinho Se eu tivesse filho Eu ia dar um belossaurão desse aqui Quer dizer, eu tenho Acho que eu vou levar pra bolinha Só pra dar pra ele esse brinquedo Acho que eu vou brincar mais com ele 39,9 Gente, é pra ver coisa pra Bia Ele tá querendo ver coisas pra ele Não, não, tô vendo aqui Mas, é, o quê? Acho que ela iria gostar, né? Pelo amor de Deus Bom, soldado, cachorrinho Cachorro e soldado Tá meio paraquedas ainda aqui, ó 1,99 Deixa eu ver o que é que vem Não, vou levar Pra quem? Pra criança que tem dentro de mim aqui, ó 1,99 Deu vontade Vai fazer o que com ele? Colocaria até na minha mesa, lá A criancinha que a gente viu ali Era menino ou menina? É, a criancinha Que a gente viu agora ali Menino, bala Ah, vamos levar, vou levar pra ele Vou dar pra ele Era menino? Eu não ia, mas se for menino também vai gostar 7,99 o carrinho Quadriciclo, ó Isso, filha aí, tá? Um preço bom Dá mesmo Se eu tivesse uma filha Daria... Olha quantos calçados diferentes você pode trocar Tá quanto? Vestido Isso é o quê? Isso é pra se maquiar, né? É, é bem compresso Tá com 29,99 Uuuu, que isso é sofrido Verdade Ainda tem a troca de vestido Minha sobrinha adora massinha A gente tá escolhendo aqui um kitzinho também Esses que tem de modelão Vem com molde 2,99 Me ajuda, você veio pra me ajudar? Eu levaria esse aqui, ó Tem forminha Qual? Esse aqui é o do elefante Esse aqui? Não precisa brigar Tá com a dona Então vamos levar esse Uma vez eu dei pra ela esse kit aqui Ela amou, ó Porque podia cortar pizza Se separar pizza 12,99 Bonitinho Essa é a parte das coisas pra casa Que eu mais gosto Abajuzinho Lá do quarto Que eu mostrei pra vocês Só tem agora o bege Rosa E o azul Essa semana eu comprei esse vasinho aqui, ó 7,99 Quadros Cada um mais lindo Olha esse daqui, ó Tem os menores também Super fofinho A cara do amor Que pós-amigão Encontramos muita coisa, né? Tinha saiu cheia Barato O brinquedo foi pra criança Que a gente tinha visto Na hora que a gente passou O brinquedo que o Alan Tanto queria Foi pro menor ali Gente fina A gente não foi mal porque, né? Não tem necessidade Mas ele ainda queria O brinquedo da Bia Logo da Bia, né? Aí eu dei uma zoada nele Falei, pô, tu quer de menina, pô? Dano, ofegante Agora eu vou falar direito O Alan tava tão empolgado No brinquedinho Óbvio Que ele não ia brincar É óbvio E aí? Mas vai ser melhor usado agora É Quando nós passamos Quando a gente tava indo Pra amigão Tinha mãe e filho A criancinha Eles pediram dinheiro É aquilo Dinheiro a gente geralmente Não adianta É complicado Então é melhor dar um alimento Dar um brinquedo Dar alguma coisa E tá tudo fechado na taquara A maioria das lojas Não tinha nem restaurante A gente pensou em comprar comida Mas aí quando o Alan Começou a ver os brinquedinhos A gente lembrou da criança Aí a gente deu pra ele O que a gente ficou mais feliz É que ele gostou, né? A mãe gostou também Ficou todo felizinho Fiquei mais feliz Com a alegria dele Do que se eu tivesse brincado Com o brinquedinho Ele foi grato Às vezes a gente vê Algumas atitudes A gente dá alguma coisa A pessoa nem agradece Né? Assim mesmo É complicado você ver Que é um brinquedinho De 1,99 E faz a alegria De uma criança, né? A pessoa não tem acesso A quase nada Então pelo menos No dia das crianças Fazer o dia dela mais feliz Trouxe essa bonequinha Que ela é tipo Uma blogueirinha, né? Tem roupa pra trocar Tem pincéis E vem essa sapateira Aqui cheia de sapatos Pra poder trocar o look dela E minha sobrinha gosta De coisas assim Bem... Que tem que fazer alguma coisa Sabe? Que a boneca Não seja só a boneca Comprei também Esse kit de massinhas Que ela adora Daí que nós escolhemos esse Que mostramos por lá também Ele vem essas formas Vem o rolinho E dois baldes de massinha E também comprei Essa massinha aqui Não entendi muito bem Mas parece ser interessante Você tira a massinha E corta Comprei dois pacotinhos De jujuba Que eu adoro Sempre que eu vou lá Eu trago Comprei essas duas sacolinhas Aqui de presente Também tava super baratinho Eu vou embalar agora E aquele presentinho De menino E daí que a gente Presentou a criança Que encontramos hoje Tudo isso Deu apenas R$57,91 Ainda comprei Um vasinho de pincéis Que eu já coloquei Meus pincéis Lá Deixa eu mostrar pra vocês Tava Gente eu tô sem maquiagem Tava removendo agorinha E ó Já taquei meus pincéis Aqui Então deu pra comprar Bastante coisa E eu espero que ela goste Eu vou embalar aqui E você não me olha Com essa cara não Que os seus brinquedos É ração Arbolinha Observeu Você tem muito brinquedinho Já É seu presente É brincar com papai Mamãe Não é Vem aqui mamãe Vem aqui Ai Se não cai Linguotoso Faz mal pra ninguém Não Linguinho de mamãe Olha que engraçinha Que ficou a embalagem A gente acabei de me maquiar Segunda maquiagem do dia Continua sendo uma maquiagem Básica Leve Só que hoje Taquei bastante iluminador Tanto no rosto Quanto na papelão móvel Só iluminador Não taquei sombra Nem blush por aqui não E é isso E agora A gente vai sair Pra encontrar com minha mãe Minha sobrinha O presente da tia E do tio Obrigada Mas aí agora Vai abrir ou não? Vou Então abre pra gente ver Se você gostou Eu não sei Eu não sei O que você vai gostar mais É o do tio Ai Quero de pau De que foi esse? Não sei Esse é bom ou ruim? Eu quero saber Se você gostou Não Não acredito Gostou? Sim É o do tio Cara de pau É muito grande Não sei Tô na dúvida Acho que esse que é o do tio Minha mãe fica zoando Gostou? Deixa eu ver Cadê? Mostra aqui Mostra aqui Gostou desse? Gostou muito? Mais daquilo aqui Lá? Gosto de mais desse Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Mas esse aqui você vai gostar também A tia que escolheu Mas olha aqui Olha a cara de pau Dá pra você trocar Gostou mais? Sim Ah se é uma puxa saco da tua tia né? Também puxa saco da tua tia né? Guarda Guarda pra brincar em casa Missão cumprida Presente Da Bia entregue Deixa o que lá? Deixa o que lá? Deixa o lá Fechando o dia das crianças com o McDonald's Com uma criança que queria Mcfish ó Isso aqui quase ninguém pede A Lana tava com o desejo de comer McDonald's junto com a Bia Né Bia? Tava querendo McDonald's? Sim Cadê a batetinha? Aê Tchim tchim Bia, o que o pessoal tem que fazer se gostou do vídeo? Tchim tchim no seu like E? Tchim tchim no canal Aê Você assiste muito em Youtube? Você assiste a tia? Sim Já assisti Você deixa a curtida pra tia? Deixa a curtida sempre? Deixa? Aê O que você mais gosta de assistir? Aê 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 Então é isso Beijo pessoal Fiquem com Deus E Tchaaau Yuppie